Olá galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você não me conhece, eu sou a Lully, vou deixar aqui também o meu Instagram, onde eu posto mais do dia a dia, a rotina, vocês podem acompanhar de pertinho, sou mamãe de treino. Mas hoje o tema do vídeo é o que vocês mais gostam aqui e o que eu mais tenho gostado também, que são as comprinhas da Shein, gente. Eu preciso confessar que eu estou viciada nesse aplicativo, porque o preço é muito barato. Hoje eu comprei algumas peças que eu vou mostrar aqui pra vocês, que estavam dando o valor de R$ 559, eu paguei R$ 379, com 4 vestidos lindos e vários acessórios bem diferentes. Eu vou mostrar pra vocês agora e eu vou falando também o preço, colocando aqui na tela pra vocês acompanharem. Vamos começar então, pelo vestido. Olha só. E esse daqui é um vestido bem basiquinho, mas eu achei lindo. Ele é estampado, geralmente eu estou fugindo de estampas, mas eu gostei por ele ser de fundo preto. E assim, é mais pra usar no dia a dia mesmo, em casa, após praia. Olha só que fresquinho, gente. O segundo vestido, que eu achei muito estiloso, porque ele é básico, ele é cinza. Cinza é uma cor muito neutra, que você pode usar com várias combinações. E ele aqui faz uma amarração, ó. E ele é bem estilosinho, ele é tamanho médio pra curto. Olha só. Fica lindo. Agora os vestidos longos. Foram dois longos. Esse daqui, meu Deus, é um dos vestidos mais bonitos que eu já vi. Eu acho que é um vestido que eu mais gosto ultimamente, né? Eu gostei mais bonito mesmo, tanto pela cor quanto pelo modelo. Amo vestidos assim, longos. Aqui tem a alcinha que regula, olha. Essa é a frente. E olha esse detalhe da renda, gente. Todo rendado aqui embaixo, na barra dele, né? Muito maravilhoso. E o último vestido, também estampado, mas é que eu achei lindo. Vem a cara do verão. E ele é um pouquinho diferente do que eu tenho dado, porque ele tem um decote, assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Mas pra usar pós-praia, um dia bem caloreto. Eu achei, assim, incrível essa proposta, olha só. Aí ele tem aqui as altas. Você amarra aqui em cima. E ele também com tudo. Olha que lindo. Ah, olha só. Comprei também um kit de meirinha pras meninas. Vou abrir aqui, cadê? Meirinhas, as crianças sempre precisam, né? E eu achei essas meirinhas bem fofinhas, olha. Porque elas têm essa carinha aqui. Aí veio essa rosinha. Esse num tom de salmãozinho, ó. Um lilás verdinho e branquinho. Ó, vou mostrar pra vocês como é que é o desenho, né? Quando coloca aqui na pele de criança, vai ficar com esse desenhozinho, olha. Bem fofinho. Simplesinho, mas, assim, com um detalhe bem bonito. Eu gostei. Fiquei diferente. Vamos agora para os acessórios, gente. Eu amei, tá? Vou até tirar o meu aqui pra mostrar pra vocês. Eu vou ter que pôr, né? Pra gente ver, é claro. Eu vou começar pela peça que eu mais amei. Que é esse brinquinho aqui, olha só. De flor e resina. Tá usando bastante. Porém, infelizmente, o meu veio descolado. Um descolado. Mas é só colar também, né? Essa parte aqui de trás, olha. Desse aqui veio descolado. Mas, enfim. Eu vou colocar aqui pra vocês verem que lindo que é esse brinco. Olha só. Ele é branco, tem outras coisas. Mas, enfim. Você pode usar com qualquer coisa. Até com essa brinco que eu tô usando. Olha como é que fica legal. Eu amei. Olha. Um outro brinco. Bem diferentão. Eu gosto dele com a gente diferente. Eu passo horas olhando o aplicativo, né? Pesquisando as coisas que eu acho mais diferente. Que eu acho que tem mais a ver com o meu estilo. Porque eu já percebi que na Sheik tem muito disso. É muito do mesmo. Muita gente compra as mesmas coisas, assim. Fica todo mundo muito parecido. Eu gosto de procurar coisas diferentes. Olha só esse brinco, querido. Ele é um ponto de cor pro seu look. Então, por exemplo. Se você tiver com esse vestido cinza. Olha como vai ficar legal. Até se você tiver com o vestido colorido. Olha esse daqui também. Como é que as cores iam ficar em contraste. Então, é uma brincadeira bem legal que a gente faz com as cores. Amei esse também. Vamos aqui. Vou pegar o terceiro brinco. Brincadeira. Ixi, tem muito mais. Enfim. A gente vai comprando e nem lembra o jeito das cores. Só na hora que tá vendo, né? Esse aqui eu achei muito legal. Só que quando eu vi ele, né? Pra vender lá no aplicativo. Eu achei que ele era bem maior. Eu achei que ele ia ser grandão, assim. E ele é bem pequenininho. Eu esperava que ele fosse maior. Porém, ele continua sendo bem bonito. Olha só que bonito. Né? E, gente. Comprei um conjunto, um kit. Que vem em vários brincos. Olha só. Primeira embalagem. Segunda embalagem. Ele vem bem embaladinho. E cada um vem em uma embalagem. Então, olha. E esses aqui são triângulos. Olha que bacana. No prato. Vou ver. Olha que colar que eu já tô usando. Aí no kit veio esse triângulos. Tem que tomar cuidado com a primeira. Esse aqui eu achei muito interessante. Eu adoro usar tipo trata com vestido de roupa branca. Eu uso um vestido branco aqui. Uma roupa branca básica. Ia ficar lindo. E o último dos conjuntinhos desses três brincos é um todo redondo. Redondo com triângulo. Ó. Ai, que lindo. Os brincos já foram. Né? Agora vamos para os colares. Ah, tá. Não, gente. Tem mais um brinco aqui, ó. Ele é com fundo dourado. Eu costumo usar tudo com fundo prata. Mas não tinha essa opção aqui. Eu amei. Então eu trouxe esse aqui mesmo. Olha aí. Agora vamos para os colares. Ah, olha. Ih, eu já tô cheia de colar. Mas enfim, olha só. A pele é melhor. E essa daqui. Eu comprei um com uma pedra. Olha que lindo, né? Tipo isso. É, meu filho? É bonito. Obrigada. Uma participação especial da Elisa. Uma pedra. Uma pedra. Em pêndulo, né? Eu achei bem bacana. E também, cadê? Um que eu gostei muito é esse daqui. Que ele tem uma árvore. Um pingente de árvore. Olha que lindo. E por último, esse conjunto que vem três. Que é muito bacana. Você pode usá-los juntos ou separados. Deixa um do tecido bem legal também. Quer ver? O primeiro é essa correntinha aqui. Que tem uma bolinha bem delicada. Essa outra. Que tem bolinhas por toda ela, né? E essa também tem um pedulizinho. Olha só como é que fica bonito. E essa foi a minha compra. Como vocês podem ver, eu vou deixar aqui o print também da imagem. De R$549,00. Eu paguei R$379,00. Tive R$80,00 de desconto do site. E mais de R$60,00 de desconto que eu fui acumulando pontos. E pra você acumular pontos, você pode usar algumas maneiras, né? Você pode dar o shake-in. Todo dia você entra no aplicativo. Aí você dá o seu shake-in. Aí eles te dão pontos. E quanto mais você vai todos os dias, a quantidade de pontos aumenta. E uma outra maneira de ganhar pontos é quando você recebe a sua compra. Você confirma que ela chegou e manda as fotos. Você tira as fotos dos produtos e escreve os comentários do que você achou. Você ganha muito ponto aqui também. Foi por isso que eu ganhei esse desconto incrível. Inclusive, já tem mais três cumprinhas vindas pra mim. Que eu vou vir mostrar pra vocês. Então, aguardem os próximos vídeos. E também me digam o que vocês mais gostaram. Eu tô até em dúvida, porque eu gostei de tudo. E ultimamente, eu não tenho me decepcionado. Eu achei tudo que eu tenho escolhido. São coisas bem legais, diferentes. Que tem tudo a ver com o meu estilo. E eu tô sempre aqui mostrando pra vocês. Então é isso. Obrigada e até o próximo vídeo.